e fala galera aqui quem fala é o eduardo e no vídeo de hoje aqui no caos no noob eu vou estar mostrando para vocês jogando arsenal então bora lá então galera como eu falo para vocês eu vou estar jogando aqui arsenal e galera o objetivo do vídeo de hoje é estar ensinando um tutorial como jogar aqui o jogo chamado arsenal aqui no roblox e sem enrolação bora para o vídeo para começar galera quando você entrar aqui na página inicial você vai apertar em jogar aí tem várias equipes aqui ó geralmente são a vermelha e azul eu vou escolher a verde aqui por causa que está disponível aí galera o objetivo do jogo é basicamente um como é que fala um csgo ou sei lá tipo um jogo de tiro com o objetivo olha você tem que matar os outros olha tipo aquele ali é o vermelho aí você atira aqui ó pronto só que agora não sou tão bom aqui nesse jogo só avisando aí galera eu vou estar passando aqui dicas e tipo como dicas e tutoriais mesmo tipo como mirar a câmera algo assim eu vou estar mostrando aqui pelo videogame pelo xbox então basicamente esse vídeo vai ser para quem tipo tem dúvida de como jogar no xbox e a primeira dica galera que eu dou pra vocês é o seguinte quando você clica nos três barrinhas do videogame aparece aqui em configurações você vai lá em menu e coloca a sensitividade da câmera em 2 porque se você colocar em 5 galera vou colocar aqui em 5 olha tá em 5 só para vocês verem olha fica muito grande aí quando você for atirar aqui em alguém você tem que ter como é que falou uma mira bem precisa porque na maioria das vezes você vai errar todos os tiros aqui ó vou fazer só um teste deixa eu ver ó viu galera é muita sensibilidade você erra todos os tiros você não consegue acertar ali ó ó vocês viram galera ó só que dessa vez eu acertei só que é muito difícil olha pronto cadê ó sensibilidade viu galera então galera como eu falei pra vocês eu vou tá aí eu vou tá mostrando aqui a diferença galera ó agora galera eita eu já botei galera a sensibilidade da câmera nos dois não liguem se o mapa tá diferente galera porque eu tive que fazer um pequeno corte no vídeo mas não liguem pra isso não aqui galera pronto eu já tô aqui até outra arma já tá outra partida ó galera e já fica mais diferente galera porque a sensibilidade da câmera vai tipo a deixar que você mire direito no alvo aí deixa eu testar aqui pra vocês rapidinho só que também galera é porque eu também não sou muito bom assim no nosso sinal mas olha pronto olha galera viu deu pra ó mirar bem melhor vocês viram que na última não tava acertando nessa aqui galera eu já tô acertando então isso significa que ó tá melhor já matei até 9 pessoas aqui ó ó mata ali o palhacinho eu que não sou muito bom galera não pense assim que vai ser meio ruim por causa que a sensibilidade tá no 2 mas não chega até já acabou a partida e aqui galera outra dica que eu dou pra vocês é vocês ficarem de vez em quando olha fazendo isso aqui olha você ficar com a mão eita opa é vocês ficarem com a mão e indo assim olha indo assim que aí tem de vez em quando com algumas armas eles acaba indo se mover melhor por causa que algumas armas são muito pesadas elas te deixam muito lerdo e outra dica galera é que quando vocês forem jogar vocês saibam que arma cobre da dilatante porque tem algumas armas e quando você atira para o chão a força dela é tão grande da arma que ela te funciona para cima um exemplo é uma sniper ou as bazookas aqui ó eu vou escolher aqui esse time aqui o azul aí eu vou estar mostrando para vocês esse aqui ó galera é a batalha de gears olha essas armas aqui são famosas por matar e um tiro um hit cadê cadê eu acho que tem onde ai pronto galera matei eu matei ali o cara ah galera isso é uma coisa para mostrar para vocês aqui galera de vez em quando vocês veem que tipo o vídeo pausa só que está em outra gravação galera é que para quem não sabe como eu gravo no xbox galera aí tem uma coisa que tipo você não consegue gravar todo de uma vez aí eu acabo parando juntando mas não liguei muito para isso não o que importa é que eu vou estar juntando todos os pedaços do vídeo ó galera olha viu eu consegui matar de uma vez com 300 e olha que eu nem usei a coisa da mira porque se eu usasse aí seria melhor cadê onde eles estão peraí galera olha agora eu vou ficar com a mão epa opa cadê ah morri nossa morri justamente para esse bacon cabecinha de bacon ó mas olha galera pelo menos eu fiquei em terceiro lugar ó terceiro é raramente que eu fico ah galera e uma dica aqui também que eu dou essa daí não é do competitivo mas sim para se você quiser tirar uma print ou algo assim é você apertar Y e se um exemplo você apertar Y de novo aí ó você dança olha e outra aqui também galera ó que eu comprei olha foi essa aqui olha cadê é era diferente mas era você ficava dançando igual um soldadinho de chumbo pronto eu vou escolher dessa vez galera o último vermelho e galera opa não funcionou ah galera e também outra dica que eu dou para vocês é vocês também tipo sempre pegar no meu caso é pegar os adversários surpresos tipo olha eu sei ó que eles vão renascer aqui ó porque aqui ó galera é aqui ó não tem nenhum dos meus times então eles vão provavelmente renascer aqui provavelmente aí galera você sempre tem que ir com essa esse mapeamento tipo se aqui não tem ninguém provavelmente eles vão renascer aqui se lá não tem ninguém quer dizer provavelmente que eles vão renascer lá longe aí é esse tipo o mapa mental que vocês tem que fazer e praticar pronto galera e a última dica galera que na minha opinião não é tão importante assim galera é você saber cada arma tipo qual que atira mais rápido e outra dica é que as pistolas galera elas matam em um hit enquanto essas armas assim normais elas não matam em um hit tipo essa aqui ó essa aqui ela não mata em um hit é você ter que atirar certinho pronto eu galera sou até bom o melhor que eu saiba que é desse jeito assim nesse jogo é o tanque é o que venceu o RB Barrel é galera o o vídeo já tá ficando um pouco longo eu vou ficando por aqui eu espero muito vocês tenham gostado foi um videozinho rápido mostrando aqui o objetivo no um objetivo simples que era como ensinar algumas dicas ensinar algumas táticas aqui pra vocês como jogar arsenal então é isso eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos novos então tchau falou e até mais falou galera cadê nossa peraí galera vou tentar matar um último encher só para finalizar vamos ver rapidinho vamos ver pronto pronto e tchau tchau galera tchau Oh, 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 oh Through the wasteland